gente deixa eu falar uma coisa para vocês bom dia primeiro a todos né é eu fiz um enxerto de pitaia do 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 cladóide de pitaia eu coloquei essa dama da noite aqui ó até nem sei a cor que é ó aqui é o caule que sobrou da da do cladóide do meio da pitaia olha ali ali sai um bruto da pitaia e ele subiu aqui e foi subindo aqui tem a orquídea olha lá onde a pitaia está indo como ela gostou daqui ó de ramar aqui ó tá vendo aqui então vou deixar ela aí à vontade e agora eu não posso tirar mais esse vasinho daqui ó porque olha aqui ó já criou outro bruto aqui embaixo e tá descendo e tá descendo e aqui eu tenho minhas orquídeas ó agora amiga época das flores de olho de boneca ai desculpa aí meus ganso é uma tristeza você chega aqui perto ele fica doido olha olha todas aquelas umas que eu plantei aqui naquela árvore é pegaram né olha olha essa aqui já deu flor nesse pé de abacateira aqui bem grande eu vou pôr mais mais flores nele ó olha essa flor branca que linda e aqui já tem outro aqui também que logo vai tá saindo flores e essa tá maravilhosa olha que esse aqui também ó também é um pé de palmeira também já começou a abrir suas flores apesar da seca né mas já tá com as suas florzinhas abrindo e tem um monte né tem bastante aqui o que eu fiz coloquei nas árvores um pé de palmeira bem grande ó e apesar de toda a seca que está tendo a gente joga água aqui olha como tá estralando de jabuticaba e vai até em cima e tá maravilhosa né desde o tronco ó vai subindo ela só não estourou mais porque a gente demorou para ficar aguando né olha as florzinha que linda maravilhosa maravilhosa espero que vocês gostem beijo a todos maravilhosa 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 maravilhosa